O que fazer com um país que contingencia 44% dos recursos de ciência, tecnologia e inovação? Olha, o que fazer com um país que não apenas contingencia 44% na área de ciência e tecnologia, contingencia na área da saúde, na área da educação, o que nós vamos fazer com um país? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós temos pela frente. Agora, sem dúvida alguma, que o desinvestimento na pesquisa e no desenvolvimento, na inovação, ela terá consequências irrecuperáveis para o país. A competição é muito grande. O ciclo de evolução hoje em dia, eu diria que praticamente é diário. O que nós estamos conversando agora, cinco minutos atrás era diferente e daqui a outros cinco minutos será mais diferente ainda. Então, se nós não investimos, porque capacidade temos, centros de inteligência temos, com capacidade, com competência. Mas se eles não recebem recursos, nós vamos matar a galinha do Zorro de Ouro.